Bom dia, bom dia meu povo e minha pova de Santa Catarina, desse estado lindo, gente, só pra comentar. Sábado passado, final de semana passado, o ferão foi um sucesso. Graças a quem? Graças a você. E pra começar, Wilson, vem só, olha só, vai mostrando, vai mostrando. Essa Kia Soul, essa Kia Soul, gente, olha, mostra o painel, Wilson. É uma Kia Soul 2013, ela está na garantia de fábrica, tem 60 mil quilômetros originais, ela tem câmera de ré e roda 18. Olha o precinho desse carro, Wilson, só pra você que ficou aguardando, 56 mil e 900 reais. Presta atenção nessa C4, único dono, 2012 automática, também novíssima, com 40 mil quilômetros, Wilson. E olha o preço, gente, 53 mil e 900 reais. Essa Tucson 2009, automática, somente neste sábado e à vista, 39 mil e 900 reais e vem embora. Você tem 19 mil e 990? Não tem? Tem 3 mil pra dar de entrada? Então você vai sair com esse Prisma 1.0, ar, direção, vidro, trava, final 6, emplacado, 4 pneus novos. Aonde você consegue isso? Na Soraya Multimarcas, é claro. Ah, e não esquecendo, um ano de garantia, gente. Um ano de garantia de motor e caixa. E agora, pra continuar, vem o meu amigo que tá de aniversário, meu amigo Gegel, que é nosso parceiro, companheiro, que tá junto nessa lida e que vai continuar mostrando as ofertas. Então agora é contigo, o aniversário é dele, mas eu tenho certeza que vocês é que darão um presente. Vambora, Gegel! É isso aí, o aniversário é meu nesse dia, mas olha só, ofertas é pra quem? É pra você que tá em casa. Então olha só, levanta daí e vem pra cá que eu vou mostrar. Vem comigo, olha só, lindo Sandero 2010, 1.0, 16 válvulas, esse carro é completo, com ar, direção, vidro e trava. Tá aqui, ó, no pedestalzinho, porque esse carro é lindo. Olha só, garantia de motor e caixa de um ano aqui da Soraya Multimarcas. Kilometragem baixíssima, só 30 mil quilômetros. Então assim, ó, vem pra cá nesse sabadaço, que o meu presente é o quê? Transferido no seu nome. Então vem pra cá que tem mais negócio. Olha só esse lindo Fiesta 2014 1.5S, mas olha só, com a roda do SE, ninguém tem no mercado anunciado. Olha só, preço, baixa quilometragem, é aonde, é aonde? Aqui na Soraya Multimarcas, pra você que tem em casa, quanto, quanto, quanto? 41.800, transferido no seu nome, vem pra cá, olha só. Lindo CrossFox 2014, top de linha. Esse carro tem baixa quilometragem, 20 mil quilômetros, só pra você que tá em casa, hein? Que tá vendo que era o carro na TV, esse aqui eu vou dar transferência, tem que cheio. Nesse sabadaço, quanto preço, 47.800, e vem comigo que tem negócio. Pra você que é um Fusion 2014, esse carro tá com TV a pago, revisado, garantia de fábrica. Vou fazer mais de 100? Não, menos de 100, porque vou fazer 99.900 e transferido no seu nome. Quer tirar alguma coisa? Eu só quero dizer que quando eu for bem rico, eu vou te dar ele de presente. Ah, então tá, pode deixar, pode deixar. Feliz aniversário, meu querido, de coração, quero deixar público, quero deixar público o meu amor, o meu carinho. Minha mãe. Parceiro, parceiro, amigo, companheiro, que tá sempre junto em todas as horas. Então, é esse recado que eu quero deixar pra vocês, como eu sempre falo alguma coisa. Então, estejam próximas das pessoas que te ajudam. Falem pra elas, eu te amo, porque eu te amo. Eu também te amo. Bom, final de semana e esse sábado, comemorando o teu aniversário até? A uma hora da tarde, vem pra cá que vai dar negócio. Até a uma hora da tarde na loja, depois é na casa dele, gente. A gente vai mandar o endereço. A gente vai mandar o endereço.